Música Motivo número 6 Reading Eu não preciso nem dizer como é que a música vai te ajudar na tua habilidade de leitura, né? É só você ouvir enquanto você vê a letra É muito legal porque você tá com aquele texto na sua frente e alguém vai ler pra você Então você não só vai ler cada palavra isolada como a música normalmente tem uma porção de palavras juntas que com o tempo você vai distinguindo, então sempre que você ouve a música enquanto você lê a letra, você já tem alguém lendo pra você e conforme o tempo passa com o poder do hábito você já vai poder ler aquele texto sem precisar ouvir a música e lógico, quando chega a esse nível você pode ver as palavras ou as expressões que estão nesse texto sem precisar ter contato com a letra Motivo número Sete Interpretação Assim como filmes, séries ou até mesmo livros a música contém dentro dela uma história normalmente ela tá falando sobre alguma coisa e é lógico pra você entender a mensagem dessa música então você vai ter que derrubar um pouquinho por ali virar, mexer e com isso você vai praticar muito a sua capacidade de interpretação de textos que é muito utilizado em concursos como o Enem que inclusive vai utilizar muitos poemas muitos trechos de música e isso aí já sabe né vai ser muito bom pra tua própria vida acadêmica Motivo número 8 Chiclete se por acaso você se queixa de que tudo que você estuda se esvai sai da sua mente simplesmente some a primeira coisa que eu tenho a dizer é veja o nosso vídeo com as técnicas de memorização que mais funcionam pra mim eu apontei assim porque tá na descrição desse vídeo e sobre música se por acaso você já se pegou com uma música que não saia da sua cabeça esse é o famoso efeito chiclete a música tem esse poder de ficar martelando na nossa cabeça rodando batendo e tem vezes até que a gente fica tentando pensar em uma outra música porque não consegue tirar essa música que tá na sua cabeça então esse fenômeno do chiclete da música ficar agarrada na sua cabeça de ficar ali martelando isso acaba ajudando muito na retenção do conteúdo motivo número nove emoção além do próprio intérprete quer seja cantando quer seja tocando além deles estarem passando emoção a música também fala com a gente de um modo muito emocional quando você tá triste você vai ouvir um tipo de música quando você tá feliz você vai ouvir outro tipo de música quando você quer ficar feliz você ouve um tipo de música específico você pode estar simplesmente nem aí pra nada e quando toca alguma música você simplesmente tem que parar tudo e tem que fazer aquela coreografia então a música ela vai mexer muito com você de forma emocional emocional e quando você lida com qualquer coisa de forma emocional isso vai ser mais absorvido vai ser mais somatizado você vai acabar adquirindo atribuindo e refletindo de modo mais natural aquilo que mexe com você emocionalmente motivo número 10 hábito hábitos são coisas que a gente faz inconscientemente eles ajudam a gente a não ficar pensando sobre coisas que a gente tem que fazer normalmente você pega a sua escova com uma mão e aperta a pasta de dente com outra normalmente você usa o sapato primeiro com um pé e depois calça o outro sapato normalmente quando você pega alguma bolsa você segura ou com uma mão ou com outra enfim são hábitos que fazem parte do dia a dia e que você com o tempo acaba usando de modo inconsciente e a música ela já faz parte do hábito da maioria das pessoas e quando você começa a ouvir a música com frequência ou quando você começa a estudar as músicas com frequência com o tempo isso passa a fazer parte de você isso passa a entrar para o seu sistema a nível inconsciente aquela música agora faz parte de você e ela vai se mover através de você e com o hábito sempre que você deixa de fazer isso também te incomoda então isso vai te estimular a fazer cada vez mais quer seja ouvir mais música quer seja pesquisar mais o que ela está dizendo para você motivo bônus você vai saber aquilo que está ouvindo se por acaso você já se decepcionou com a letra de alguma música que você amava em inglês isso vai acontecer com cada vez menos frequência a tendência é que você vai ver muitas pessoas ouvindo se emocionando com letras que as vezes o tipo de emoção que você sentiria não seria exatamente aquele se você quiser dicas de como aprender inglês com música então deixa aí nos comentários que a gente pode fazer mais dicas de forma prática sobre como que você pode utilizar música no seu aprendizado do inglês se você quer ver isso de forma prática então veja no link da descrição o trabalho que a gente está começando a fazer com análise de letras de música e para você ter um passo a passo exato de como aprender inglês com música então conheça o nosso treinamento sobre como aprender inglês com música ele vem com bônus no nosso curso inglês do zero em 24 horas o link também está na descrição se esse vídeo foi para você de alguma maneira então clica no gostei porque assim você vai continuar recebendo os nossos conteúdos e eles também vão poder alcançar mais pessoas e para um alcance mais próximo aí mais profundo entre gratuitamente para o nosso grupo no facebook o link está na descrição do vídeo até amanhã